Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam vendendo bastante dinheiro e esse é o intuito aqui desse meu vídeo hoje, vender o meu peixe. Claro, estou vendendo aqui, não é um curso, é um setup para se ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, se você está ganhando muito bem, se você está tranquilo, se você não serve mais nada, pare o vídeo agora, não assista mais, não há necessidade disso, tá? Agora, sinceramente, se você acha que suas operações estão fracas, não estão dando muito certo, você está perdendo dinheiro, está pagando muita corretagem, vem comigo que eu vou te ensinar um truquezinho, tá? Vocês estão vendo por aí que tem muita gente entrando na Bolsa de Valores e muita gente perdendo dinheiro. O que acontece? É isso mesmo, o dinheiro não é feito na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores não produz dinheiro. Então, para um ganhar, o outro tem que perder, não há dúvida disso. Então, você tem que ser mais esperto que os outros, senão você vai perder. Mais esperto, mais rápido, mais eficaz, mais eficiente, mais inteligente, tudo isso. Senão, você vai perder dinheiro. Então, eu estou há 20 anos nesse mercado, 20 anos, tá? E eu posso falar de carteirinha, se é assim que se fala até hoje, né? Claro, não tem almoço grátis, né? Então, você entra numa corretora de valores, aí tem lá os analistas da corretora de valores, não estou falando mal desses analistas nem das corretoras, pelo amor de Deus. É a minha opinião pessoal, eu tenho direito de expressar, tá? E aí você vai atrás deles, eles trabalham lá num minuto, compra, vende, compra, vende, compra, vende, boletando o dia inteiro, boleto o dia inteiro, né? Aí no fim do dia, você pode até ganhar alguma coisa, mas não vai ser muito. E no outro dia, você vai devolver essa coisa que você ganhou, esse tanto que você ganhou. Ou não, a não ser que você seja muito bom nisso, né? Só que você não é, você está começando agora, você não tem experiência, você não sabe o que eles estão fazendo. Veja bem, eu outro dia pesquisei na internet, no Google, e você pode pesquisar aí também, e você vai ver que a grande maioria desses analistas ganham uma comissão da corretora. E essa comissão se resume ao quê? Essa comissão se resume a um X% de cada trade que você fizer, da corretagem que você paga. É exatamente isso. Então, se eu sou um analista, um corretor, analista não, né? Porque analista não vai fazer isso, mas se eu sou uma dessas pessoas que trabalham para corretora de valores, boletando o dia inteiro numa conta demo, a conta demo é fácil, a conta demo é tranquila, o psicológico não influi. Eu já vi, bom, depois eu conto. Então, eles ganham até, ou talvez mais, mas pela pesquisa que eu fiz, até por volta de 40% a 60% de comissão em cada corretagem que você gerar. Você vai gerar uma corretagem e ele vai ganhar 60%, vamos falar em 50% dessa corretagem, tá certo? Então, naturalmente, quanto mais você boletar, mais corretagem você vai gerar e mais dinheiro eles vão ganhar. Ou não? Estou errado? Pesquisa em Google, tá? Não estou falando que eles façam isso propositalmente. Não, longe de mim, pelo amor de Deus, tá? Mas, então, eu tenho um método que eu desenvolvi nesses 20 anos, perdi muito dinheiro nesses 20 anos, perdi uns 200 mil reais aí, no mínimo, no mínimo. Não nos 20 anos, mas de um tempo para cá, para poder chegar nesse setup que eu quero passar para vocês. E eu não dou mais curso de análise técnica, como eu fazia antigamente. Eu explicava todo o conceito da análise técnica, como tem que operar de acordo com a análise técnica, etc, etc. Mas não faço mais assim. Por quê? Vocês estão vendo eu olhar um pouquinho para cá, porque tem um gráficozinho ali que eu estou operando na bolsa agora também, tá? Enquanto falo aqui com vocês. Porque é uma coisa meio longa, é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem, depois vão ter que colocar na prática, vão perder dinheiro, tá certo? Então, hoje, o que eu faço? Eu passo o meu setup. O setup que eu desenvolvi nesse tempo todo é um setup muito fácil, muito simples. Para quem tem experiência e vem fazer comigo, em 10 minutos eu passo para a pessoa. E a pessoa já vai sair ganhando dinheiro. Vai me xingar quando virar as coisas. Fala, pô, te paguei tanto para você me ensinar isso? É. Mas você fazia isso? Não, né? Você ganhava dinheiro? Não. Então, por isso que você veio até mim, né? Para ganhar dinheiro. E acho que vocês que estão me assistindo aí também querem ganhar dinheiro. Veja, numa crise como essa, eu olho ali e vejo que o mini índice caiu, desde que quando deu a minha orientação de venda aqui para mim, né? Não falo isso para ninguém. Caiu mais de 10 mil pontos. 10.800 pontos aí para ser mais ou menos justo. Vamos falar em 10 mil pontos. Poxa, 10 mil pontos no mini índice em poucos dias. Eu estou olhando ali, vou até dizer para vocês aqui quantos dias deu isso aí. Só um segundo que eu já falo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Em 8 dias, porque hoje melhorou um pouquinho. Deu um pequeno refresquinho aí, né? Deu um suspirinho para cima até agora. Vamos ver que vai terminar o dia. Mais de 10 mil pontos. Você não gostaria de ter ganho 10 mil pontos? Claro que gostaria, né? Muito bem. Você vai ganhar isso toda vez? Não. Você vai ganhar isso toda semana? Não. Isso é uma exceção que aconteceu, tá certo? Mas as exceções acontecem e não são muito demoradas, tá? Teve o Brexit, teve outras coisas tantas aí que resultaram em resultados bons. Mas enfim, então eu quero passar para vocês um método de operar na bolsa tranquilo, suave, não vai te dar taquicardia, você vai ficar sossegado, tá certo? Claro, dentro do possível, porque o dinheiro que você põe, que você tem, que você juntou, está lá, né? E é renda variável, tá? Aviso logo. Não é a mesma renda todo mês, absolutamente não. Vai ter meses que você vai ganhar mais, vai ter meses que você vai ganhar menos. anos, mas na média o rendimento é muito, muito, muito superior a tudo que eu já vi. Pode ter certeza. Tudo que eu já vi, mesmo desses analistas de corretoras aí que dizem que estão ganhando isso, eu duvido, eu duvido, porque eu não vejo isso, tá? Enfim, é uma coisa muito tranquila e muito fácil. Qualquer criança, embora criança não possa pegar na bolsa de valores, mas qualquer criança você tem a capacidade de aprender, é muito fácil. As ferramentas estão aí já. É que as pessoas, eu não sei porquê, alguém deve ver, deve trabalhar assim também, né? Mas eu não vejo muita gente fazendo isso, não. Aliás, quando eu ensino, a pessoa que não sabe fala, poxa, mas é só isso? Tem certeza que vai dar certo? Vai dar certo. Claro, você tem que estar preparado, você tem que ter um caixa para aplicar ali. Não é para quem quer aplicar R$100, R$200 na bolsa de valores, não. Muito pelo contrário. É para quem tem um pouquinho mais de capital. Porque o meu custo, daquilo que eu vou ensinar, já é caro. Eu confesso a vocês. Por que é caro? Por que eu não ensino barato? Porque eu não quero que muita gente faça. Realmente não me interessa isso, tá? Então, eu acho que você vai ganhar muito dinheiro se você fizer isso. Bom, muito bem. Eu ia falar para vocês mais uma coisinha. Ah, deu tilt aqui alguma coisa. Não, está funcionando. Mas eu acho que não é bom falar agora, não. Então, o que eu recomendo a vocês, podem procurar por aí. Vai ter gente que já fez curso comigo, já fez aí 10, 20, 30 cursos por aí. Gastou aí R$1.000, R$2.000 cada curso, não adiantou nada. Perdeu dinheiro. Porque não consegue operar dessa forma. Precisa ter disciplina. Um emocional razoável, claro. E tem lá um trocadinho guardado, R$1.000, R$2.000 para tomar um stop. Porque precisa, isso faz parte, tá certo? Mas você vai ganhar, dependendo do que você vai aplicar, o que eu cobro você vai tirar no mês. Se você aplicar um pouquinho menos, dois, três meses você vai estar tirando isso. Mas vale muito a pena. O curso é presencial, aqui ou online. Como preferir, é igual, é online, ao vivo. Eu vou estar com vocês do outro lado da tela, vou partilhar a minha tela e me ensinar a vocês. Então, vocês não... é igual. Mas se quiserem vir aqui, passar um dia aqui comigo, serão bem-vindos. Não tem problema nenhum, é só a gente agendar. Meus telefones vão estar aí, meu e-mail. Vocês podem ligar, podem telefonar, quiser agendar o curso, saber custos, etc. Vou passar um link para vocês aí com esses valores. E aqueles que acharem que podem pagar, que venham. Se não acharem que não podem, sinto muito. Continuem aí no day trade, boletando o dia inteiro, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. O que eu posso recomendar a vocês, façam. Porque vale a pena eu ganhar dinheiro com isso. E você também vai ganhar. E os alunos que já fizeram comigo, ganham dinheiro com isso até hoje. Isso não inspira. Não muda. Pode fazer. Abraço. E aí E aí E aí